Meu nome é Mosketium, e junto do meu amigo Mateus Chu, eu tenho o objetivo de me tornar o maior mestre de Pokémon de toda a história. Mateus Chu, eu escolho você! Eu tenho mesmo que fazer isso? Você perdeu a aposta. Que apostas são essas que você tanto fala? Você não se lembra. Agora vai, Mateus Chu! Ah, tá bom! Pra cidade de Palen! Pokémos! Pokébola, vai! Pokémos! Mateus Chu, deixe minhas unhas. Mateus Chu, faça meu dever. Mateus Chu, massagem no meu pé. Eu não entendo o que isso vai me ajudar no treinamento Pokémon. Calado! Pokémoses não falam, Pokémoses treinam. Mateus Chu, como funciona uma Pokébola? Mos, isso não é uma Pokébola. Mateus Chu, para a Pokébola! Ai! Ai no nariz! Quem é esse Pokémos? Muita atenção, Mateus Chu. Essa pode ser a missão mais difícil da sua vida. Hoje capturaremos nosso primeiro Pokémos. Está vendo aquele ser em cima da cama? Não! Não olhe agora, ele é tímido. O que tem ele, Mos? Bom que perguntou, Mateus Chu. Ele é um Pokémos raro, do tipo planta, conhecido como Mewtree. Você deve sobrevoar o colchão, pegar a esfera do dragão que está embaixo do travesseiro, amarrá-lo, chicoteá-lo, por fim capturá-lo. Não seria mais fácil só fingir que a gente voou o colchão e pegar ele? Não! Assim não funciona, se fosse fácil assim eu faria. O que você precisa fazer é pegar a asa mágica que está no banheiro para sobrevo... Não dê as costas para ser o mestre. Mateus Chu, assim não vale Mateus Chu. Mate... Insensível. É o Mateus Chu! Ai! Calma! 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 Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de avaliar deixando seu gostei, seu comentário e divulgando o vídeo nas redes sociais. Eu queria agradecer ao blog MissInformation por ter aceitado a parceria com o Projeto Corneta. E se você curte animes, filmes e séries, acesse o blog deles, porque lá tem um conteúdo muito legal. E você também pode assistir ao nosso último vídeo clicando na tela agora mesmo. É isso aí pessoal e até mais!